Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Faiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pés que vai pra praia Distante o horizonte que atrai Um lugar sossegado Presencial só nascer Deixa os pescadores Boa tarde galera Tô fazendo esse vídeo hoje pra falar de uma loja De material de pesca Ocean Blue Que fica na ridinha nova Entra a ridinha nova e a ridinha velha De feito o caju Do grande amigo bigode Passei hoje lá pra comprar o material hoje Pra participar do grande bolão O segundo bolão do Geo Pesca Natal Que ele está ajudando também Ajudou com o molinete aí Pro peixe maior né Então galera Quem quiser comprar o material aí Vai lá A explicação dele é muito boa Ele dá umas dicas boas Material com preço bom Barato Material top Quem quiser aparece lá Viu galera Confira aí o vídeo aí no canal Valeu galera Roda aí a vinheta E aí E aí E aí Bom dia, bom dia galera Hoje estou aqui, na Rizinha Enfrenta o Caju Na loja do nosso amigo Bigode Vou comprar o material aqui Preço baixo e qualidade É só ele que tem, fora as explicações Olha o nome da loja dele aí em cima Fica aqui, enfrenta o Caju Caju ali atrás Não tem erro não Pode vir e comprar material Bom e barato é aqui mesmo Show de bola, vou mostrar o material que eu comprei ali Bom galerinha, estou aqui dentro da loja Oceano Blue aqui O amigo Bigode Que é a esposa dele aqui atrás Vim comprar mais uma varinha Para coleção Show viu Uma verão no surf, 4 metros e 20 Para aumentar o estoque Material aqui o homem tem de tudo Preço baixo Indicações para material E dicas é com ele mesmo Quem quiser acompanhar aqui Ele aqui na loja aqui Eu venho comprar o material bom Só aparecer aí Fica em frente do Caju aqui na Rizinha Valeu galera Acompanha aí o canal Tchau 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 Tchau